As palestras aconteceram no Clube dos Idosos de Vitorino. A professora aposentada, Sueli Daniele, fez questão de participar do evento. A violência contra a mulher é crime, por isso denuncie. O número de casos assusta. Assusta, porque a gente sabe que tem bastante mulheres, né? Mas que elas ficam caladas por medo, por vergonha, de medo de se expor. É importante que faça a denúncia, né Sueli? É importante que se faça a denúncia e que elas sejam instruídas, né, em como fazer essa denúncia. Várias ações foram realizadas durante o mês de agosto, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, além das palestras orientativas. A campanha do Agosto Lilás é violência contra a mulher e também familiar. Então a gente fez várias ações dentro da secretaria, com nossa equipe técnica, onde fez palestras e conscientização para todos os públicos alvos. Essa pasta atende as mulheres, o que ela orienta a mulher? Com a denúncia, ela acolhe a mulher? Como que é a dinâmica da pasta no dia a dia? Então, a nossa pasta é da proteção especial, junto com o CRAS, que é a prevenção. A gente faz esse acompanhamento com as mulheres, o acolhimento quando existe uma violência, em parceria com a Procuradoria da Mulher e também com a delegacia, né, com os policiais, onde a gente faz esse primeiro atendimento e depois encaminha para os órgãos competentes. A Procuradoria da Mulher foi implementada há dois anos no município de Vitorino, com um papel fundamental para auxiliar as mulheres que sofrem violência. O trabalho que a gente faz é um trabalho de formiguinha, mas o nosso lema é atingir toda a população que está sendo atingida por essa violência. E a gente tem conhecimento que temos muita violência na nossa cidade, né? O trabalho da Procuradoria, como é? Acolher a mulher, orientar a família toda, o agressor? Como funciona? É, como o nosso trabalho da Procuradoria é só orientar onde ela deve procurar o recurso. A gente encaminha para a delegacia, fazer o boletim de ocorrência, né? A gente, como Procuradoria, não consegue tomar atitude nenhuma, só assistir essa pessoa que está sofrendo a violência, né? E daí encaminhar ela para os órgãos competentes que fazem o seu trabalho. Quem também tem papel importante é o Conselho da Mulher. O papel do Conselho da Mulher hoje, ele representa uma força feminina no nosso município, né? Inclusive, que é ele que traz as atribuições, as diretrizes, as políticas públicas para nós reivindicar para o nosso município, para melhor atender as nossas mulheres de Vitorino. As mulheres, essa orientação delas da denúncia, como que funciona? A lei, o nosso trabalho, na verdade, o objetivo seria na prevenção. Mas como na maioria das vezes chega já com a violência, então nós também fazemos esses atendimentos. A palestra Violência Doméstica foi ministrada pela soldado Abiane Ribeiro, integrante da Câmara Técnica da Patrulha Maria da Penha da Polícia Militar do Estado do Paraná. A policial militar falou sobre a Lei Maria da Penha e abordou os vários tipos de violência. A violência doméstica, ela é gradual, né? Então, ela começa normalmente com uma violência psicológica. Ela, são palavras que a pessoa fala para a mulher, denegrindo, tentando atingir a autoestima dela. Então, palavras de baixo calão, para denegrir realmente a autoestima dela, né? Um exemplo, por exemplo, é falar assim para ela, Ah, é porque você não presta, você não faz nada certo. Isso é coisa que vai tentar atingir a ela, né? Na autoestima dela. A partir daí, vamos dizer que a violência doméstica, ela vai aumentando. Depois disso, parte para outros tipos de violência. Por exemplo, a violência física, né? Que é toda a agressão contra o corpo da mulher. Então, um tapa, um chute, um soco, né? Tudo isso. E no meio de tudo isso, também tem a violência moral e a violência sexual. A violência sexual, ela é muito íntima, né? Porque ela acontece entre quatro paredes. É difícil para a mulher relatar. É difícil para a mulher se expressar, para ela denunciar esse tipo de violência. E a violência moral é os crimes contra a honra, de calúnia, difamação e injúria. Que também tenta atingir a honra da mulher. Tentar denegrir ela perante a sociedade. Ou até mesmo para ela mesma. A Biane contou ainda que logo após suas palestras, por inúmeras vezes, mulheres relataram seus ciclos de violência. Essas identificadas durante a orientação. Há vários casos, né? Tantos de desabafos que mulheres que conseguiram sair da violência e que ao longo da palestra elas se identificam. Elas vêm, elas falam assim, Ah, eu passei por isso, eu vivi 15 anos num relacionamento assim, né? Ou então mulheres que realmente começam a olhar de forma diferente. A assistente social, Thais Ipiasseck, costuma fazer dinâmicas com as participantes para que elas possam identificar e ter consciência da violência que sofrem. Por meio da dinâmica, de dinâmicas, por meio de um diálogo olhando para si mesma, o nosso maior objetivo é o quê? É fazer com que essas mulheres se percebam como também sendo, por muitas vezes, vítimas de violência. E nessa percepção, elas poderem tomar conhecimento e tomar muito mais de conhecimento, aliás, é consciência do que essa violência, por vezes, traz no seu contexto de vida, no seu contexto de relações, seja ela familiar, seja ela social. Políticas públicas são necessárias para ajudar a coibir a violência e apoiar as vítimas. O Agosto Lilás trabalha todas essas questões. Por isso, é o mês da conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Outra importante, onde o principal objetivo, além da conscientização, também é criar caminhos de enfrentamento a essa problemática social, que ela é sim presente, infelizmente, na nossa sociedade de maneira geral. E esse dia é importante, especialmente para que recebam orientação correta de como tomar postura diante desses fatos. Teve sorteio de brindes para as participantes, além das orientações.